sejam bem-vindos flecheiros arcanos a mais uma live do flecha mágica estamos aí hoje nesta noite de quinta-feira começando uma nova dual shot de clean the sky com esses jogadores lindos e jogadoras lindas estreando aí essa é uma sessão nova uma aventura nova duas sessões que vão ser né de clean the sky que é um digamos um módulo um cenário não sei o termo correto se chamar para saife system oi suplemento de saife system com a pegadinha com a com a roupagem de heróis e vou primeiramente dar boas noites a todo mundo do chat sejam todos bem-vindos pessoal que estiver assistindo na vermelhinha também sejam bem-vindos pega uma pipoquinha aí com com agridoce mel e coca-cola zero para a gente começar a assistir isso para nós vou abrir um espaço aqui para os queridos jogadores e jogadoras começando aí pelo nosso querido o nil seja bem-vindo nil feliz ano novo obrigado quando o pessoal chega e hoje super amolei tanto para ser logo e rodar aqui um jogo de super ele finalmente mandou pra gente aí então é boa noite rei boa noite mo boa noite zilok é um prazer jogar com vocês vamos embora passa aí para o próximo show de bola linda como sempre rei hoje de preto o meu diz muito talento por aí tô contando pronto foi boa noite pessoal é para quem não sabe eu moro aqui né hoje eu vou jogar com a voltagem o nome que as pessoas conhecem dela que fiquei na dúvida que eu não sei o nome da tempestade depois de procurar a internet e brigar deixe-me por topar tá com a gente novamente para voar pelos céus por aqui acho que eu nunca voei a aventura acho que é a primeira vez então se você também nunca voou vamos ver o que acontece hoje na aventura tava lembrando aqui recomendou que nunca voou mas teve uma vez que a gente jogou em off que ela escalou a parede inclusive com o próprio shimu né foi ela escalou a parede você não voou não né você voou não a era a vampira né ela andava ela andava negava gravidade que era meio vampira era de vampira era era raça dump é bom por último mas não menos importante chinosito obrigado aí pela sessão que nos proporcionará neste início de 2023 aproveitando um feliz ano novo agora em live seja bem-vindo mais uma vez bom fala galera chum na área beleza vamos jogar aí é um super heróizinho pra gente já começar a esquentar os motores de 2023 espero que todos tenham tido um bom natal uma boa passagem de ano e vamos conversar já com força total porque aqui no flash a gente vai ter muito muito jogo esse ano aí né então é já teve aí no fim no fim aí de 2022 com a com a fome do vazio e agora a gente vai embarcar aí no super heróizinhos para esquentar os tamborins aí para o vampirão que começa em fevereiro rapaz essa do vampiro cara vai ser muito muito foda não falta uma palavra melhor cara tô muito expectativa bom shimur é boa noite já dados é fica agora teu critério se quer falar um pouco antes roda a vinheta como você quer fazer vamos rodar a vinheta que depois te entra para os personagens né e pelo tipo de screamerzinho para dar para situar a galera acho que é legal a vinheta agora show de bola então pessoal já voltamos em um minutinho segue aí vinheta de campanha nova né de do chate nova vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CONTRAÇÃO LABASIL A CIDADE NO BRASIL E conseguiu, por sorte, com o auxílio da comunidade, conseguiu estudar, conseguiu almejar um emprego razoavelmente bom ali na própria região de onde ele mora. Ele trabalha de entregador e esse tipo de serviço lá no local onde ele mora é bem remunerado. Então, ele está ali correndo atrás, terminou os estudos, entrou como entregador trabalhando. E ele, isso na vida cotidiana dele, mas em outro patamar da vida dele, que ele assume como se fosse um hobby, ele faz um serviço comunitário num zoológico que é perto ali da região onde ele mora. E nesse zoológico ele tem contato com muitos animais e o contato que ele tem é inclusive para tentar trazer um pouco de paz e melhores condições para esses animais. Então, ele é muito apegado a esse tipo de coisa. Bom, deixa eu ver. Ele é novo, tá? Ele tem por volta ali dos 22 anos. Um garoto novo ainda, por isso é chamado de caçula, inclusive. E ele tem essa... ele tem esse carinho aí pelos animais. Eu entro na parte do poder dele? Entra, pô. Tá, ele... Por algum motivo que ele desconhece, toda vez que ele interagia com esses animais do zoológico, ele percebeu que alguma coisa, alguma aura, ele conseguia criar animais através de uma aura, ou pelo menos assim ele pensava, em alguns momentos ele achava que isso fosse um sonho, que ele tivesse caído, adormecido ali de cansaço, mas ele conseguiu transformar alguns desses animais que ele tem tanto contato, de uma forma etérea, como se fosse alguma coisa para trazer ali um calento ali por aqueles animais que ali viviam naquele zoológico. Por exemplo, ele conseguia formar um urso, ou pelo menos assim ele imaginava. E esse urso interagia com as coisas do lugar, conseguia formar um pássaro, conseguia formar um gato, conseguia com uma imaginação, ou na cabeça dele era uma imaginação, mas ele transfigurava essa energia que tem uma cor arrocheada em formas de animais. Isso é uma coisa que tem deixado ele constantemente atordoado, ele não sabe como lidar com isso, não sabe com quem falar sobre isso, e ele acha que esse tipo de coisa só acontece de madrugada. Ele não sabe, talvez essa energia pelo menos assim tenha se mostrado na parte quando ele não tem contato com nenhum outro humano, nenhum ser humano. Ele está lá no zoológico sozinho fazendo essa atividade de ajudar os animais, e acaba tendo, aparecendo essa energia dele. Bom, esse aí é o Totem, o Caçula, está apresentado. Beleza. Rê, para um pouquinho da voltagem. Foi. Bom, a voltagem, ela morava, agora ela mora nos Estados Unidos, mas ela morava lá na divisa de Itaipu, do Paraguai com o Brasil. Ali na parte do Paraguai ela morava, bem na divisa mesmo. E ela levava uma vida pacata, né, e tudo mais. Cresceu em volta ali daquele comércio de fronteira, que a galera vai comprar cacareco no Paraguai e tudo mais. Essas lojinhas, né, tipo o Shopping China e tal. E aí, um belo dia, estava levando a vida dela normal. E aí ela foi começando a ter ali uns raios, assim. Ela começou a dar choque nas coisas, assim, né. Sabe quanto dá choque na porta do carro? Na porta da porta? Na porta da porta, na porta de qualquer coisa, né. E aí ela foi, começou, que aí começou a ser tudo. Tudo, tudo, tudo que ela botava a mão, aí começou a ficar estranho. E isso foi intensificando, assim, tipo, a meia-aranha se descobrindo, né. Ficava só melecada, assim, e depois foi aumentando. E aí ela, muito assustada, né, não vou colocar ali nada, mas ela, assim, distante de outras situações parecidas, ela foi para os Estados Unidos para pesquisar, para ver se descobrir alguém que pudesse ajudar ela, o que ela podia fazer. E aí, na vida noturna, ou quando necessário, ela tenta ser ali uma vigilante, assim, tipo, Jessica Jones, sabe? E aí ela é chamada de voltagem. Ninguém sabe quem ela é. Então ela fica com o nome de voltagem por conta da eletricidade. Beleza. O Nil, falar um pouquinho do Sansei. Você está mudo, O Nil. Pode baixar mais um pouquinho a música, Chibu, por favor. Eu sou o Sensei. O nome do personagem é Takiano Takashi. Ele vem do Tibete, uma região fria lá das montanhas, que salta um monge treinado, onde ele teve um dever sagrado de proteger um tesouro do seu monastério. E aí acabou um momento, tentando roubar o tesouro, ele acabou abrindo esse tesouro para destruir, mas aconteceu dele absorver os poderes que o tesouro tinha do monastério, que deu a ele uma alta clareza do conhecimento tanto do passado como do futuro. E agora, o tesouro vive nele, onde ele tenta proteger a vida dele para que ninguém roube o tesouro que está no corpo dele. E aí ele sai em missões, como um erimite agora, ajudando por essas visões para ajudar a equilibrar. e é um erimita viajando que tem amigos, velhos amigos que sempre estão ajudando ele nessa empreitada dele pelo equilíbrio, pelo conhecimento e poder que ele adquiriu. Então esse é o Taquion Takashi. Perfeito. Pessoal, agora eu vou ler um textinho para vocês, para vocês aí que estão acompanhando a gente se interarem dessa ambientação, essa ambientação é uma ambientação própria minha. ela teve início num jogo do mesmo nome, Clamor dos Heróis, lá no Casa Velha, quem quiser chega lá e procura nos cards lá o Clamor dos Heróis. Era uma continuação, então eu vou dar uma olhadinha no texto para vocês se ambientarem aí, até mesmo os jogadores, melhor no mundo que a gente vive. Há 25 anos, um objeto vindo do espaço caiu no nosso planeta, em uma ilha no Golfo do México, chamada Las Conchas. Autoridades mexicanas tentaram impedir a mídia, porém em vão, mas conseguiram isolar a área com a ajuda da ONU. Se tratava de um OVNI imenso, que mudou o nosso mundo a partir dali. Detalhes não foram divulgados, porém em pouco tempo, as maravilhas tecnológicas feitas a partir da retro-tecnologia alienígena tornou a vida muito mais fácil. O ano agora é 2045, um mundo que se beneficia da engenharia reversa dessa tecnologia. Tecnologia de ponta, robótica, automatização de serviços, avançam na área de medicina com a erradicação de muitas doenças e desenvolvimento de cosméticos. Avanços também nas áreas de telecomunicações, transportes, engenharia e, claro, poderiam militar. Tudo seria bom se não fossem nós, a raça humana, que sempre nos prevalecemos em tirar proveito máximo das coisas e compensarmos sempre mais do que não é devido. As empresas de tecnologia passaram a ser mais influentes em governos e religião, e a religião se viu impactada por esta era de milagres tecnológicos. Logo, a maioria delas condenam o uso desenfreado dessa tecnologia alienígena. Tão logo, não demorou para que aparecesse aqueles que usariam esta tecnologia a seu favor e agenda própria. Roubos, sequestros, atentados ficaram mais elaborados e complexos, potencializados por todo este avanço tecnológico. Até que, de dois anos para cá, alguns deles despertaram. Aqui e ali começaram a ver relatos de pessoas com feitos inexplicáveis. Muitos duvidaram do que viam pela internet dizendo ser fake, mas ouvia muitos testemunhas oculares e logo ficou impossível ignorar que algo havia mudado de novo. Este é o mundo de clamor dos heróis, o mundo onde a era dos super-heróis está em seu início ainda. tá? Então, sem mais delongas, vamos começar sempre uma cutscene para a gente ir. Só um comentário, um comentário que eu peguei esse texto que o Shimu já tinha postado no nosso grupo de WhatsApp e coloquei na descrição da chamada, do teaser de chamada lá no YouTube. O pessoal já está comentando que gostou da história. A história eu acho que vai começar a partir desse ponto, né? A história começa... Isso aí é o disclaimer do mundo, né? Do mundo, beleza. Agora que vai começar mesmo o capítulo Ômega, né? Show. Vamos lá. A cena é uma reunião em uma sala típica de algum complexo militar. Aquela mesa oval, monitores gigantescos, pessoas e staffs trabalhando em frente a computadores enquanto essa reunião rola nessa mesa oval. E são vários representantes militares dos Estados Unidos e de outros países por videoconferência nessa tela grande dessa sala. um cientista com uma roupa tecnológica e uma maleta esquisita. Vou mostrar a imagem pra vocês. Pode abaixar também, moça-moça. Pode botar lá nos 30%, por favor. essa é a figura que aparece, tá? e ele explica, né? Tá ali em frente ao monitor se preparando pra explicar e nesse monitor aparece um esquema de plantas ou algo parecido, fungos e esquemas de corpo humano, tudo de forma assim, holográfica. O nome dessa pessoa ninguém sabe, mas muitos conhecem como o gambiar. Ele fala, então, senhores, fazendo um resumo para contextualizar, baseado nos estudos feitos em Las Conchas, temos dois tipos de supercellios existentes agora. Os fungais, mutantes que muitas vezes perdem a consciência e a razão e foram afetados pelos esporos das plantas mutagênicas do local do marco zero da queda da nave e os halos, aqueles que, apesar de possuir mais controle, apresentam duas auras no espectro eletromagnético dos equipamentos. Para realizar, melhor para os senhores, daqueles que não sabem, os fungais são frutos dos esporos das plantas mutantes que se espalharam pelo planeta com a ajuda do clima e das monções marítimas. Apresentam mudanças corporais drásticas e mentais também em sua maioria, podendo se tornar violentos e imprevisíveis. Podem se manifestar em humanos ou em qualquer outra espécie viva no planeta. Há relatos de animais, mutantes. Está no memorando que eu mandei para vocês. Já os halos manifestam habilidades sobre-humanas de menor intensidade inicialmente, mas com uma curva potencial maior. tudo acreditamos que seja pela segunda aura que eles adquirem que deve agir com algum que deve reagir com algum elemento em nosso planeta ou sistema solar que ainda não identificamos qual é. O general americano sentado ali ele apaga ele está com o charuto apagado na mão ele tem umas costeletas que vem até aqui o cabelo bem cortado a sua farda verde do exército ele vira e fala mas gambiarra não é? Mas os fungais o senhor não disse em outra oportunidade que temos como bom assim dizer contê-los certo? Nós temos como contê-los e já que ambos os dois tipos de super seres são provenientes do mesmo evento a queda da nave mãe nas conchas o mesmo processo não poderia funcionar de alguma forma contra os alos também afinal é sobre a ameaça deles que estamos aqui reunidos aí você vê que alguns acenos concordando com eles assim outros mais discretos o gambiarra limpa a garganta e fala sim e não general apesar de terem uma origem comum os fungais amadurecem de uma forma inteiramente biológica já os alos não necessariamente porém os fungais reagem à presença dos alos ou pelo menos alguns deles e é esta ligação entre fungais e alos que queremos explorar para termos um método de controle eficaz e garantido contra os alos também nisso num dos monitores uma mulher se aproxima ela estava mais na sombra ela se aproxima e essa figura dessa mulher que aparece e ela fala e é aí que entramos meus senhores nós da agência conseguimos todas as informações que agora estão à disposição dos senhores a agência corrobora do temor que suas nações têm em relação aos alos e por isso estamos aqui também agradeço a confiança dos senhores em nós e com a ajuda do senhor Gambiarra estamos com uma base de pesquisa fungal para estudar essa ligação entre os fungais e os alos como podem ver em nossos aí você vê que parece que é uma gravação isso que está passando a câmera dá um zoom out parece ser uma gravação em um monitor e ela fica pausada no rosto da mulher falando mas ele pausa e aparece fim da transmissão nisso agora a câmera dá um zoom out quem viu essa transmissão essa gravação são vocês três vocês três estão em um submarino conhecido como água viva é um submarino de alta tecnologia que da coalizão coalizão é uma contra agência da agência ela ajuda ela procura identificar e ajudar aqueles tanto fungais quanto alos e esse submarino ele opera sozinho ele tem uma inteligência artificial que que controla ali todas as funções desse submarino junto com vocês está uma outra figura né chamado golem de gas ou para como ele se apresentou gaspare é esse cara aqui gaspare ele 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 é um ele é uma essência ele é uma aura viva dentro de um golem de alta tecnologia alienígena né ele é da raça gas gas isso tudo vocês sabem tá é a raça da nave que caiu tá porque essa raça elas entraram em conflito civil né e essa nave que caiu em nosso planeta ela foi avaliada por uma outra nave é da mesma raça que de uma facção conquistadora né essa essa raça muito tempo atrás os gas eles foram conquistadores do espaço até que eles evoluíram para uma para uma raça mais contemplativa eles atingiram um nível tecnológico tão grande que eles viraram uma raça mais contemplativa e estudiosa quando essa nave mãe estava passando né pelo nosso sistema solar ela foi atacada por essa nave gas também de outra facção e avaliada ela caiu no nosso planeta junto com a outra nave né rebelde dessa outra facção tá isso muita muita gente no mundo não sabe mas vocês sabem tá e o que esse gas quer né o gaspare ele quer proteger os halos que são é é nada mais do que representantes da raça deles que entraram nos humanos para evitar morrerem então todos vocês que são halos vocês possuem essa segunda aura que é uma um alienígena de forma energética né em vocês que repousa e isso pode ter muitas manifestações manifestação do tesouro como disse o Sansei a manifestação né de 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 uma hora pra outra como os sparks de eletricidade da da voltagem ou da energia roxa do totem porque o 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 de uma forma definida de se apresentar cada um enxerga de um modo né é como sua consciência capta essa energia então pode ser um tesouro uma energia uma energia eletricidade uma uma energia mística então é a coalizão está trabalhando contra a agência né para que a agência que é estudar para controlar né e tirar proveito dos fungais e dos alos os fungais foram uma foi uma como o gas o gaspare fala foi um 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 efeito colateral do que aconteceu porque a a composição energética da nave modificou as plantas da ilha e o o clima né o vento e o clima as monções marinhas levaram esses esporos é sem ser percebido pelos humanos por meses e meses até chegar ao planeta todo infectar outras plantas que geravam mais esporos e algumas pessoas foram alteradas outras pessoas outros animais foram alterados e os fungais eles são mais violentos né eles são mais porque são são mutações espontâneas né às vezes até agressivas não é como usá-los que eles se adaptaram ao né é uma coisa espontânea de dentro pra fora e com vocês também ali em forma de videoconferência está essa mulher a líder da coalizão é Jaqueline essa mulher aqui tá ela a Jaqueline ela era da agência pois pra ela foi dito na época da agência que a agência iria ajudar né iria formar ela é tipo um Nick Fury ela queria que o mundo tivesse heróis ela queria que o mundo esteja protegido e a agência prometeu isso pra ela só que quando ela descobriu isso vocês veem lá na aventura lá do Casa Velha os acontecimentos da agência ela a traição da agência e tudo mais ela saiu e formou a coalizão junto com Gaspari e alguns sobreviventes né ou o chamado grupo alfa que é o grupo lá da aventura no Casa Velha que era o Titã Vermelho o o Pé de Vento e o Axis né então dando esse outro pequeno spoiler aqui é o vídeo tá paralisado com o rosto da mulher vocês todos estão a mordo do Água Viva né e vocês estão em algum lugar do oceano Atlântico perto da Itália e e o o Gaspari ele 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 se dirige a vocês e e fala né com aquela uma voz mais é quase sobrenatural né ele fala é imperativo que nós descobramos onde está essa base de pesquisa e ela seja descontinuada mas você tem alguma você tem aí eu falo com um ele a gente está falando em qual língua em qual idioma em inglês beleza ele tem ele tem então está falando com idioma normal sem sotaque você tem alguma notícia de de onde ela pode estar localizada porque até então a gente está existiam pistas que eles tivessem por aqui mais nada muito efetivo bom aí a Jack fala né o grupo alfa conseguiu dar fim ao sítio na ilha de las conchas que agora é um local preservado e protegido pelas nações unidas nem a agência nem nós temos acesso a ilha segundo eles bom eu vou contar desde o começo que é melhor segundo eles o gambiarra né aquele que apareceu no vídeo que eu mostrei a pouco era um professor no Brasil que foi atacado no meio no meio de uma comunicação que ele estava tendo com o grupo alfa foi a última vez que eles conseguiram falar com o gambiarra ver ele né aliado aos agentes da agência né pode significar que ele esteja sendo controlado ou coagido de alguma forma além de descobrir essa base digo a vocês que o gambiarra também será um objetivo para que saibamos o que aconteceu com ele é o o Gaspar ele se adianta e fala bom vocês todos são alas já sabem usar os seus poderes para poder ajudar outros como vocês até mesmo os fungais eu estou desenvolvendo o hiperlar uma dimensão finita para que outros refugiados possam viver provisoriamente até nós temos um plano definitivo e eles possam estar protegidos lá nesse hiperlar eles poderão treinar assim como vocês e aperfeiçoar o uso de seus poderes deixa eu te fazer uma pergunta quer falar pode falar é a gente da coalizão a gente meio que trabalha para a agência porém com talvez objetivos diferentes seria isso não vocês trabalham para a coalizão a agência a coalizão é totalmente contra a agência a agência quer controlar explorar os os fugaz e os alos os alos tá a gente tem os alos e o e o Gaspari ele tá nos ajudando a proteger outras pessoas que também tem os alos isso o Gaspari ele tá com a coalizão porque tá junto né tá ali pra proteger porque ele é um gas primordial gas primordial eles o halo deles podem podem é é repousar não só em não só em seres humanos mas como em qualquer coisa entendi inclusive esse golem que ele que ele tá que ele que ele usa né como carapaça ali como corpo tá mas aí a a Jaqueline ela é da agência ou é da coalizão também ela é ex ela é ex da agência e ela fundou a coalizão entendi o Gambiarra também é um ex agente ou ele ainda tá na agência então o Gambiarra ele era membro do grupo alfa o grupo que jogou lá no no Casa Velho beleza entendeu tá então então mas Jaqueline é a gente está disposto a poder ajudar com o mais presteza possível esses esses invólucros dos dos ralos para que eles não sofram com esse tipo de intervenção da agência mas a gente precisa ser mais efetivo tem você tem a a localização exata do local ela fala então é não mas é nós tentamos fazer uma invasão uma incursão ao bunker ao bunker submarino da agência que ficava na Rússia mas o bunker sumiu toda a base que estava lá da agência sumiu do local é de uma hora para outra entretanto nossas fontes conseguiram triangular é um carregamento de sementes mutagênicas as plantas que se modificaram as produzem sementes de sementes mutagênicas feita por uma empresa de transporte marítimo em um em um porto na costa da Itália é o cultivo dessas plantas pode forçar né a a a mutação de um fungal então é perto de onde a gente está em então é o água viva é água viva nós já estamos chegando perto da costa da Itália não estamos vai saber que aquela voz robótica vai servir de todo lugar é positivo comandante faltam 33 minutos e 67 e 57 segundos para chegar mas essa essa movimentação de semente ela é clandestina ou ela é legal essa venda de semente mutagênica a a a com certeza deve ser clandestina tá mas nós sabemos que a agência trabalha por meios né não declaráveis então é a suspeita é que eles usam eles cultivem essas plantas para forçar né a a mutação em humanos né em espécimes para que eles possam estudar nessa base nessa tal base mencionada mas essa base é móvel nós não sabemos a que você tentou atacar na Rússia ela não era essa base era só um banque era era uma banque era o nome né era uma base esse banque foi uma base russa secreta da época da segunda guerra que a agência comprou no mercado negro assim por dizer e colocou tecnologia de ponta lá reformou o troço eu não sabia que o banque poderia se mudar de local mas por algum por algum meio isso foi impossível que o border as o as 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 o